E aí, gente, minha cadeira tá quebrada, se alguém quiser patrocinar, olha isso aqui, isso é um assento, por isso que minhas colunas são todas quebradas, parecem um senhor de idade, que na verdade eu sou, o desespero no olhar, né? Então vamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez neste canal, se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já comenta quais os vídeos eu devo estar reagindo nos próximos reacts, deixa o seu joinha e não se esqueça de ativar o sininho pra você receber todas as notificações desse lindo canal. Gente, eu fiquei muito feliz com a resposta que eu tive dos rebeldes, lovers aqui, hoje eu estou trazendo a segunda parte e hoje eu vou fazer um react triplo, eu vou reagir a três músicas, foram muito pedidas, comentários, teve pessoas muito fofas que comentaram no vídeo, estava conversando comigo enquanto o vídeo estava fazendo a estreia e depois foi lá no meu Instagram e foi comentando que foi chegando muita gente que não conhecia o meu canal e eu fiquei muito feliz por estar reagindo a algo que foi tão forte aqui no Brasil, eu não pude conhecer na época, mas poder estar tendo essa experiência agora com vocês, algo que a minha melhor amiga Flávia sempre falou comigo, sempre pediu, ela sempre comentou, eu tenho as minhas nostalgias, ela tem as nostalgias dela, termos musicais, de febre, de alguma coisa que ela gostou, acompanhou e curtiu. Então pra mim já valia muito a opinião dela sobre rebelde. E não só ela gente, outras pessoas vieram, a Julia Souza foi lá no meu Instagram, ela me mandou uns textinhos com tipo, história deles, como começou, o sucesso deles, eles fizeram um show apenas pra novela e o show teve sucesso e acabou que virou toda febre depois, eles acabaram seguindo aí com as ideias de shows e tudo mais. Então foi muito legal a interação que eu tive, foi uma interação muito bacana, uma interação que eu tenho muito de Now United, mas só de Now United. Quando eu coloco K-pop, essas outras coisas, eu não tenho esse tanto tipo de interação e achei muito legal a forma como, porque tipo eu sou muito com Now United, e achei muito legal a forma como que vocês abraçam demais Rebelde depois de tantos anos, eu acho isso incrível, eu acho muito bom. E hoje eu já vou jogar um react triplo aqui, porque eu não sei quando eu vou conseguir gravar de novo e tudo mais, então já é legal já jogar mais coisas e não ficar só com um vídeo. Eu li todas as informações, tudo que vocês me falaram sobre o vídeo Nuestro Amor, que eu reagi, ter um vídeo oficial, que aquele foi um vídeo da abertura da novela, com algumas cenas da novela, eu li tudo. Então hoje eu vou reagir ao Ser o Parecer, Estrena Sensacion, estarei reagindo também a Celestial. A música de hoje é da Meghan Trainor com o Dylan Francis, que é um DJ, acredito que ele que produziu a música, e ela se chama Underwater. Nossa, quanta gente! Nova música? Então era nova música na época. Ah, é verdade, a Júlia comentou. Gente, eles são todos muito lindos, mas... Sei lá, a Anaí... É maravilhosa, né? Alto, né? Ah, ela também é linda. Ela é a Lupita, né? Na novela. Eu escuto algumas músicas dela atuais, regga-tons e tudo mais, mas a voz dela tá bem diferente. Acho que é o estilo. Nossa, ela tá linda também, né? Cabelão. Quem tá fazendo a segunda? A Godé é a Dulce? Não, ela é a primeira voz, né? Nada de mim Que a lei vai alcançar Amor Que se propasse em amares Um beijo Que me amindo Desaparece de pronto Quanto Que naquele sou Volando a minha lado Volgado Com fé Que me amindo Que curta nos dias Que mais bem Como ela Que me amando Que me amando Ah, é? Nossa Pera Calma, calma Muita informação Primeiro é um dueto, né? Acho que era isso que a Flávia tava falando Não lembrava que era dessa música Ah, tá? Aqui a Dulce tá fazendo a mais aguda E agora E a Nani fez o dueto, né? E agora a Nani vai pegar Mais uma vez Bonito, né? Ficou muito bonito Tem alguma proposta Parece que ela tá suja, né? Eles todos Estão com essa pegada Meio suja Ou é a impressão minha? Não, tá suja Alguém sabe me explicar Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? De novo Nossa, que showzaço, né, gente? Quanta gente Meu Deus Meu Deus Me recomendaram também Besame Se Medo Depois vocês me falam Se é legal Pra eu reagir também Então tá Agora vamos ao segundo Que é Celestial RBD São Paulo É o mesmo show Só que em lugares diferentes Ou não Ah não O cabelo dele já tá Ah, turde despedida, né? Turde adeus Tá, esse é outro Eu acho que as meninas cantam muito mais do que os meninos Em termos técnicos Mas elas já eram cantoras antes deles É isso? Eu não sei se essa parte da história eu peguei certo Ou se elas eram apenas atrizes Eu não sei se essa parte da história eu peguei certo Eu não sei se essa parte da história eu peguei certo Estrutura enorme, né? É gigantesca Eles tiveram quantos CDs no total? A Flávia já me falou Mas eu não lembro Pelo menos uns quatro, né? Com espanhol, português A Flávia já me falou Nossa, ela tá muito bonita É Maite, tá muito bonita nesse show Também não sei se é Maite, Maite Eu falo Maite Quando tem muita coisa assim, estacato Essas coisas ficam tanto na cabeça Isso é até uma estratégia Pra, tipo, a música virar chiclete Tipo, essas repetições, estacato de melodia, sabe? Muito legal Só o Christian É Christian, né? Chaves, né? Que seguiu carreira de cantor? Ou os outros também seguiram? Eu não sei o nome do... É Afonso? Agora eu não sei se é... Ele só fez novela? E séries, filmes? Ele continuou cantando? Chique, hein? Que estrutura, gente Tipo, eu sei Bem preferida até agora É a primeira Ser ou parecer É maravilhoso Ela ainda faz duas vezes Então agora vamos pro último Gente, eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Flávia me falou Que esse show de Brasília Aconteceu tanta coisa Até a Dulce Teve uma... A Dulce A Nair teve um acidente No ouvido dela Fã subiu Enfim Que teve muita coisa Teve atraso no retorno Mas ela falou Mas vê estranha sensação Vamos lá E ela falou E foi Tipo, meio-dia Nossa Olha o paixão Um slap ali Ator de Adiós Aquele Foi o último show Deles No Brasil Foram só três Ou tipo Cada vez que eles vieram No Brasil Eles faziam tipo São Paulo, Brasília e Rio Depois eles voltavam São Paulo, Brasília e Rio Tipo, em sequência cronológica Qual veio primeiro Qual veio segundo E qual veio terceiro Desses que eu vi São Paulo, Rio E Brasília Mais fácil perguntar assim Mas é porque Eu sou mais assim Mais agitadinho Gostei gente Gostei Ser Aparecer É muito linda Esse agudo dela Ficou muito legal Muito legal mesmo Eu entendi Por que vocês pediram tanto Essa música Gostei bastante Mas eu acho Que a minha preferida É agora Sim Das três Eu tenho que ouvir mais vezes Pra ver Eu acho que o top três Do que eu vi hoje Tá Estranha sensação Ser Aparecer E Celestial E nossa Eu já estou gravando 27 minutos Então eu vou acabar Eu quero que o vídeo tenha Sei lá 15 minutos Vou dar uns cortes Bem grandes nele Se vocês quiserem mais reacts De Rebound Por favor Comenta aí Deixa nos comentários Sugestões Eu vou aceitar todas E vou ficar muito feliz Em estar lendo os comentários E respondendo vocês Então eu espero que vocês Tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau